PMG O que é o que é o que é? E aí, o que é isso aí? A data de trabalho que recebe uma companhia de consulta presencial em consulta às empresas de marketing. Iam Gulleda, eu não tem que falar sobre isso, mas eu não tenho nada, mais eu não tenho nada... Uma internet é uma vez que ele tem uma스타ção que fazemos com uma organização de prédio de empresa, que é um alianzo e um alianzo. Eu sou um alianzador F модel Montesinos e do lado da U2, com o gerador principal do comorado. as a lamento de كان é a os eu alles eu 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 apoi você eu eu E aí o que a empresa não estava a ter que ir para a vida? A gente não vai perder o tempo, não vai perder o tempo, não vai perder. Vamos lá, vamos lá, o que você está fazendo, foi o que você está fazendo. E ela ainda não vai perder o tempo, e a gente vai perder. Mas não tem a segmento, não tem a concorrência. Por isso, quando a gente faz o remontamento, o 안elho do direito foi devido a base financeira. Esta é uma colabora de energia. O projeto Aaliyan vai fazer uma colaboração para a primeira empresa, mas a empresa que vem você pode fazer a base financeira. Vou fazer a minha empresa. A empresa é uma empresa de emprego de Alcântio 10V para a minha empresa. Quero que eu sou 12 mil reais e como uma empresa de emprego de Alcântio. O importante é que o mercado de Alcântio é autzhada. Existe que tem o mercado de Alcântio 10V para a primeira empresa, a empresa de Alcântio 10V para a different época de Alcântio 10V para a sua empresa, O que você quer dizer que eu sou um grande ouro? Sim, sim. Então... Quando eu lhe conheço a primeira vez, a primeira coisa, a primeira coisa que você escolheu, eu disse que ela não poderia ser um grande ouro. Eu gostaria de dizer que eu lhe conheço. Eu gostaria de dizer que eu gostaria. Eu gostaria de dizer. Eu gostaria de dizer que você gostaria. O que és que o pessoal não está playing, ela não está em um nada acrícola. Só eu não sei o que ele não está. Não, desde que quando eu estou a deficiar, então eu acho que o solta 녹ro, eles vão liberar uma cifra que eu as pessoas que gostei. Mas eu não me falo, mas eu fui cumprir um ou eu não estou a dizer, eu estou a dizer que eu não sei que eu estou a dizer, eu estou a dizer em um menudo, eu não estou a dizer que eu estou a dizer. A gente não consegue. É uma pessoa que não conseguiu ver a vaca. Seus, eles não conseguem. Eu falo, mas eu não consegui. Existem a gente, tanto que seja a gente, mas ela é a gente que não conseguiu. E eu não consegui ver a minha vida. É uma coisa que eu sei, a gente. Muito obrigado. Eu falo, eu queria falar. Olha, é uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu falo, que eu acho que o povo estaria muito feliz. e esse comportamento não se sente. A forma de recrutar o comércio, é que não se sente o que a hospitalidade. É um porquê que a gente está em uma situação muito diferente, e como eu estou a falar, eu estou a falar que a gente está em uma crise, e a gente está em uma crise atual e a gente está em um país. Ele está em um país e é um país de um país. Depois de um problema, o que acontece é que o dia 7º da Igreja, mas depois do dia 7º de dia, o seguinte, a lógica de que o seu trabalho é um problema de comportamento com a vida para o que ele fez. Eu tenho mesmo que o problema, eu não sei. Não, não, não é isso? Não é isso. Não, não é isso, porque o que você faz o que ele fez com a vida de um problema? a gente que não conseguiu. Quando a gente não conseguiu, mas o que ele não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, o que aconteceu com ele. Não era uma grande que se tornou, não era o que ele estava. Não era difícil. Agora, a gente tem que dizer para que o que ele era mas que eles não conseguem preencher, mas o que você conseguiu. Mas, quando eu não consegui maisar, a minha vida me ajudou com ele para você. Você deve ter uma questão de risco? Você deve ter uma questão de carros? Você deve ter uma questão de carros. Sim, sim. Em torno de carros, em torno-se, em torno de carros, em torno de carros, em torno de carros. Em torno de carros, em torno de carros, Você sabe que você conhece uma grande característica. Nessa parte, meu cliente, não foi a empresa. Ele não conseguiu fazer uma empresa de mercado. Depois de cada grupo, depois de cada grupo. Há uma empresa em uma empresa de trabalho com o mundo. Nessa parte, você conheceu uma empresa de Wintham. Ela conseguiu. Gouve um mundo grande. Existe na qual você está fazendo. A melhor nowar que o mundo tem que trabalhará-se. Esse é o tema do que tentara. É que o mundo está em humanity. Para dizer, o Tbilis é seu lugar. Na verdade, o Tbilis é o HabChá. Da verdade a minha obra de identificar a sua obra. Ele concluiu se apagando a sua obra. para que uma pessoa mais responsável, só que esteja na própria área, e o potencial. Essa é uma área que é nSG, a gente sabe que não tem como um isso, mas pode absurdidade, porque isso é uma área que é um bom. Sim, o que você tem de70? Como é essa estratégia? Quando o que aceita a inicial, você vai fazer o intervalo da mortal, mas talvez o que você tivesse teve, ou seja, não era mais capaz de ter a mútil. Porque você está sendo fechEDados. Não é ainda que isso. Nós temos que pensar que o sistema central não é o que é para fazer. Então, a gente tira a especialidade como o sistema de energia, o sistema de energia de energia, o sistema de transporte, o sistema de transporte e o aerosolamento. Mas o que eu tenho a dizer, é, eu vou fazer isso. Eu tenho a dizer, eu tenho que fazer o sistema de transporte. Eu tenho a dizer, eu tenho a dizer, não tenho a ideia de que todo mundo é o que eu tenho, em primeiro lugar, o que é? Foi a ideia do que o que eu tinha feito, mas no mesmo tempo, foi um grande conceito, mas antes da vida, não era mais um conceito, porque ele tinha aprendido a gente. Você diz que o trabalho é antes mas depois do que o trabalho com o trabalho com o trabalho para quem era mais o trabalho e a pessoa para tornar a sua qualidade, o trabalho, Os bairros estão fazendo a área de infraestrutura, porque o bairro é o valor da área. Os bairros estão fazendo a área de infraestrutura, então a área de infraestrutura é um projeto. O que a área de infraestrutura é um negócio para regularmente a logeia. Uma coisa que a gente vê aqui, agora ela é uma próxima vez que ela é uma coisa, porque a gente vê que a gente pode sair do mundo mais rápida. Enquanto, você falou assim, o que a gente não tivesse? Mas dizem que você atende a sua receita, porque você tem uma boa ideia de a sua produção na internet e não tem mais uma coisa do mundo. Você tem uma boa coisa, mesmo que a gente conheça o produto, mas isso é um problema, para quê? . É bom, não é a coisa que você quer dizer, não é algo que você quer dizer que a gente não quer dizer que é a coisa que você quer dizer, é o que quer dizer, por isso, você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer é a questão da área. Então, isso é um problema, esse sistema de gestão, você sabe que não está aqui, mas... Não tem nada de ver se a fazer a imagem, mas, não tem um problema, mas, essa é a gente... ...não se...não é uma coisa que ele tem aqui. Então, isso é um bom, o que ele tem, ele tem um bom e vai virar... Então, se o que ele tem um bom, ele tem um bom para a gestão, ele tem um bom para o gestão, ele tem um bom para o gestão. vamos lá. O time do time eruja no momento. É isso aí que era uma dasивidão. Não foi isso, porque era um homem homem. É uma cria agrante como ela era. Então, eu sou o nome. Então, eu acho que é muito interessante a currículo. Sim, não está, eu acho que tem que agradecer. Você pode dizer assim, você tem que fazer um trabalho com ajuda do hospital. Você vai fazer um trabalho hoje novamente? Falou hoje, a gente vai fazer um trabalho sem. Não, em outro lugar deve ter problemas. Hoje eu venho a fazer um valor por isso. Nunca, não está funcionando a regulador. É isso aí nesse momento. Eu não sei dizer que o senhor fez um parou, mas é um lado. Eu estava aqui para o Brasil, ele estava aqui para todos os autores, com a capital, com a localização, o infraestrutura, não sei, não sei, mas ele não conseguiu. Esse tendência é muito grande. Eu estava aqui com a gente, mas eu não consegui ver o brand-se com o cliente, eu não sei que ele estava lá no trabalho do Sashuolo da classe, eu não sei que ele estava aqui no trabalho, não sei que ele estava aqui, eu não sei que ele estava aqui. Eu falei um tweet, ele estava aqui, — É assim que você conhece o seu projeto. — Eu quero dizer que você conhece o seu projeto, o que você conhece o seu projeto em torno de Sir Moigua, o que você conhece o nosso site, o que você conhece o seu projeto. Mas você conhece o seu potencial, você conhece o seu potencial. Você conhece que você conhece. Tudo bem, tudo bem. — Você diz que você conhece o seu setorado. — Não, não é? — Eu tenho a ver. A gente tem que ver a gente que está na vida. A gente tem que ver. É a grande vida. A gente tem que ver. Em segundo lugar, no centro de la Universidad de Madrid. A gente tem que ver. A gente sabe que tem que ver com a gente. A gente tem que ver com a gente. A gente tem que ver com que é uma guerra. A gente tem que ver com que é uma guerra. E assim é tão grave. Blue, claro. É sério que você está fazendo o que você está com a de acordo com a concurrio, eu vou te contar com você que queria me ajudar. Porque você está com a de acordo com a Binebe, você não sabe se ter como um projeto, porque eu falo que eu falo desciado... Mas fizemos. Então, eu estava falando de investidor. Sim, isso em dia eu recebeu. O que é que você não fez? Você não fez isso, você não fez isso. Eu já fiz isso, para você saber que o senhor dê uma das dicas de edição? Muito obrigado, não é? Você tem que ver com você, você já fez isso. Você não tem que ver se fazer isso. Obrigado. Você gostou de fazer a minhaem honra do grupo. E, hoje, você gostou da minhaem honra. Imagine que eu nãoけて a minhaem investidão. Não tem sim. Você encontra em honra, você encontra em CNS. Mas Huspital입니다. Maspirada. Tomada. Maspirada. Grata. Embrada. Embrada. Está embrada. Isso é bem bem, maspirada. Estouures em prostatórios. Fica de detrás, maspirada mesmo como o mundo está ficando. Entendido. Até a próxima. Obrigado.